Diretamente do estúdio Alan Gonçalves Mais um podcast do Vai Me Usadia Com Felipe Doar Nosso podcast tá chique No úrtimo hoje Pesadíssimo Respeitem Impossível entender O que fiz Eu já nem sei mais Não deu E agora Dói lembrar Não consigo disfarçar Do meu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito a saudade Faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Quis morar E eu não sei onde foi Que eu errei Ei, ei, ei Se eu errei Me dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá pra viver Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter Final feliz Eu já tentei Mais Não deu E agora Dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu Doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito a saudade Faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Se eu errei vai Se eu errei Me dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter Final feliz Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Me peguei juntando As partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo Que era falso amor E eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco Em te ver Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia Eu hei de aprender Gostar de quem? Gostar de mim Vamos juntos! Sem perceber Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber Passei a bola Passei a bola Passei a bola Mas eu viajei No tempo de agora Vou lembrar uma aqui também Bom demais As balas arrumadas Dei mais uma geral Só pra ver Se não esquecia do nada Ela se emocionou Quando viu Que a separação Não era encenação Ficou desesperada Tentou convencer E argumentar Falar o que tinha pra falar Jogou o telefone no chão Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar Do mal que fez pro coração Coração Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançou E eu desanimei Joguei a toalha Cansei O que vai ser amanhã Eu não sei E eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançou E eu desanimei Joguei a toalha Eu pensei O que vai ser amanhã Eu não sei E eu desanimei Eu não vou não Passei a bola Vou cantar um aqui Mi, mi Tudo fica blue Quando o sol se põe Pra lua Abençoar mais uma vez O nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão Flutuar No universo Onde mora o nosso amor Vai nessa Vai boa Nosso amor é natural Não existe nada igual não É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor Sol de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você Você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com o sabor de mel De mel De mel É o nosso amor Que me leva até você Você É o nosso amor Pra te amar Me desliguei Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar Um sonho que errou Sem sonidão Foi minha maior missão E... Vai Segue Vai Um homem feliz Eu te amei É isso Como jamais sentir Por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti Sentir 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 E ainda sinto Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz O vento se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim A gente conversando lá fora Você falando das origens Essa aqui Esse pagode aqui Eu tenho certeza Que você cantou muito 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 Acho que está no HD Esse aqui Tá Ó Não sei quanto tempo O tempo deixou De achar o tempo Para o nosso amor Quem de nós fugiu E nunca se encontrou A furia do tempo Não nos perdoou Nosso passatempo Foi só recordar Que existia tempo Pra gente sonhar Mas lá fora O tempo agora se fechou Será que o tempo Da gente acabou Minha companheira É a solidão Me encontro perdido Na escuridão Você me jurou Que entre eu e você Não vale a brincar De se esconder Olha minha volta E você não está Se for brincadeira Melhor Nem brincar Você pediu Pra dar um tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Se ainda existe o sentimento Não, não Fica assim comigo, não Você bem sabe que há Que dentro o amor Tu mandas no meu coração Você pediu Pra dar um tempo Dar um tempo Eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Existe sentimento Não brinca assim comigo, não Você bem sabe que há Que dentro o amor Tu mandas no meu coração Na primeira vez Que o meu olhar Achou certo Ganhei muito sonho Uma luz divina E me então reacendeu E vim naquele mundo Tão tristonho Eu me via sofrer Quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez Eu pude ouvir a sua voz E um beijo de lembrança Fez o céu abençoar Até orar com nós Trazendo mais certeza E esperança Eu me via sofrer Quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz Te ver feliz É o que nos faz viver Te querer pra sempre Sempre te querer Tarde ou namorada Rua ou estrada Onde for Meu pensamento Onde o vento Vai correndo te buscar Tarde ou namorada No quarto ou na sacada Onde for Eu tenho amor pra dar Eu tava aqui do pezinho Inclusive mandar um abraço pro pezinho Alô pezinho Com você eu vivi O mais lindo sonho de amor Hoje eu vivo a chorar Meu universo desabou E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Sabe quanto eu te amei Do sonho não quis acordar Mas tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Tentar de novo ser feliz Entregar como perde o coração Vamos junto, vamos junto Eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim Não tem saída Te amei Te amei Te amei Te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim Não tem saída Ou Boa, que tá bom Uou Que massa Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentir e egoísmo Pra mim não dá mais Você sempre cheia de mistério Nunca levam o que eu falo à série Se esconde atrás das loucuras que faz Sou sempre o culpado Pra ficar sem a chance de me defender Nunca tentou entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida E seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega a madrugada, o telefone toca Mas eu não atendo, bate minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido, pois a cara é fraca Quando lança é pé e o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver pagar pra não ter você mudar Chega a madrugada Telefone toca E a madrugada, o telefone toca Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido Quando lança é pé e o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver pagar pra não ter você mudar Eu sou sempre, eu sou sempre o culpado Vai ficar sem a chance de me defender Nunca tentou entender Pensar somente em você Vai cuidando da sua vida E os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontrei, te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega a madrugada Quando lança é pé e o coração que paga Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido Quando lança é pé e o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver pagar pra não ter você mudar Chega a madrugada Chega a madrugada Quando lança é pé e o coração que paga Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido Quando lança é pé e o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver pagar pra ver você mudar O que eu vi em você Não sei, tô aqui agora tentando entender Só sei que foi demais pra mim O apontão existindo mais Até ver você, meu sorriso se abriu Sonhei mesmo atorado tentando imaginar Tua pele acariciar assim O amor se fez em mim sem mais Por onde andou? Por que você demorou? Pra parecer não vou deixar você Nem pensarei dizer que preciso ir embora Mas até aqui você não sabe Vai, 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 que eu te quero demais É, meu coração que agora não vai se arrepender Eu vou fazer o alicer Te digo, fica comigo Com certeza eu vou estar A sorrir Nem mais E agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Sou eu mais feliz E agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu Porque eu vi em você Não sei, tô aqui agora tentando entender Só sei que foi demais pra dormir O amor não existe Não tinha mais Até ter você Meu sorriso se abriu Sonhei mesmo atorado tentando imaginar Tua pele acariciar assim O amor se fez em mim sem mais Por onde andou? Por que você demorou? Pra parecer não vou deixar você Nem pensarei dizer que preciso ir embora Mas até aqui você não sabe Vai, eu te quero demais É, meu coração que implora Não vai se arrepender Eu vou fazer o alicer Se eu te digo Fica comigo Com certeza eu vou estar A sorrir Bem mais Ah, 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 ah Olha o swing Ah, 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 ah E agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu Mais feliz Mais feliz Mais feliz Mais feliz E agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu Mais feliz E agora quem diz que o amor faz milagres? Sou eu mais feliz E agora quem diz que o amor faz milagres? Sou eu Outra sua também Será que é amor? Mi maior, né? Todo dia me pego te olhando e o teu beijo fica imaginando A gente tocou muito esse som, hein, mano? Será que é amor? A gente queria a casa Eu queria te dar Sei de cor, teus detalhes, teu jeito, teu esmalte, a cor do teu cabelo Será, será, será que é amor? Eu tô me perguntando se é verdade O que é esse estranho sentimento? Será que essa nossa amizade já virou paixão? Será que ela também sente medo? Se sentir o gosto do que existe, então Não há razão Pra tentar fugir, querer mentir pro coração Eu falo pra ela, eu só penso nela Vou me declarar em jantar a luz belas Sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você Chega de juízo Ter você bem perto do meu corpo é que eu preciso Então vem Sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você Vou falar pra ela, eu só penso nela Vou me declarar em jantar a luz belas Sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você Chega de juízo Ter você bem perto do meu corpo é que eu preciso Então vem Sem medo de dizer que eu quero me entregar Eu quero me entregar Eu quero me entregar Todo dia eu me pego e te abrigando E o teu beijo eu fico imaginando Será que é o quê? Será que é amor? Bora pra amizadeira Seja de cor, Deus está nesse teu jeito Que eu esponjo com o teu batomelo Será que é o quê? Será que é amor? Tô me perguntando se é verdade O que é esses franhos sentimento Será que essa nossa amizade Já virou um parra em chão? Será que ela também sente o mesmo Se sentir o poço do rúho Seja de dão uma razão Pra tentar fugir e querer me entregar o coração Vou falar pra ela, eu só penso nela Vou me declarar em um jantar a luz belas Sem medo de dizer que eu quero me entregar Eu quero me entregar pra você Chega de juízo Eu vou ser bem perto do meu próprio é que eu preciso Então vem Sem medo de dizer que eu quero me entregar Eu quero me entregar pra você Vou falar pra ela, eu só penso nela Vou me declarar em um jantar a luz belas Sem medo de dizer que eu quero me entregar Eu quero me entregar pra você Chega de juízo Eu vou ser bem perto do meu próprio é que eu preciso Então vem Sem medo de dizer que eu quero me entregar Eu quero me entregar pra você Eu quero me entregar Não Muito bom Muito bom Muito bom Pra caramba Eu quero te gravar essa bomba Preciso te ver, saber se você vai Me olhar daquele jeito De quem quer sempre mais e mais Eu preciso ter um dia pra nós dois Ficar de bem com o coração Deixar rolar essa paixão Nada vai tirar você de mim Quem sabe o meu bem esse dia vem E aí não vai ter pra ninguém Então vem, faz amar você Que eu tô louco pra dizer Não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Nada fica pra depois Eu quero um dia pra quê? Quero um dia pra nós dois Então vem, faz amar você Eu tô louco pra dizer Não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Me olhar de bem com o coração Deixar rolar essa paixão Nada vai tirar você de mim Quem sabe o meu bem esse dia vem E aí não vai ter pra ninguém Então vem, faz amar você Eu tô louco pra dizer 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 Oh, baby, baby, namorado, camisa Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Eu te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Mas por que você não cola pro lugar? Esquece os vídeos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer que tá tudo errado Veja logo ser seu namorado E o resto de gira é quente Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Eu quero ver você tão triste assim Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Eu te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Mas por que você não cola pro meu lado? Esquece os vídeos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Há um dia dentro do passado E deixou logo ser seu namorado E o resto de gira é quente Sorria Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Querido Quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Quero ver você tão triste assim Por que você tão lindo que eu estou te filmando Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Meu grande amor Tô sozinho sem ninguém Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Volta pra mim Não dá mais pra fingir que eu não ligo Não faz assim Pois eu sei tudo o que eu preciso Volta pra mim Troca o seu perdão por um castigo Eu quero ouvir Anjo bom que dá o seu amor Quero sorrir Meu sorriso não existe Quero esconder Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Um amor de verdade Quero sorrir Meu sorriso não existe Quero sorrir Quero sorrir Quero sorrir Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Um amor de verdade Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar Eu preciso te encontrar Meu grande amor Eu tô sozinho sem ninguém Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Volta pra mim Talvez não finge que eu não ligo Não faz assim Pois eu sei tudo o que eu preciso Volta pra mim Troca o seu perdão por um castigo Eu quero ouvir Anjo bom que dá o seu amor Quero sorrir Quero sorrir Meu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Com o amor de verdade Quero sorrir Quero sorrir Meu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Com o amor de verdade O amor O amor é sedução Um pedaço de sons normais E chegando em ilusão Um pedaço de sofrimento Que destrói a condição Da gente se conhecer Quero sorrir Sou eu quem é você Dois pedaços sem amor A saudade da minha Que não voltou Não voltou de avião Muito menos pelo caso Dividiu nossa paixão Em pedaços de cristal Retornamos a razão Um pedaço que morreu Quando a gente derrubou E nunca se ofereceu Quem sou eu quem é você Dois pedaços sem amor A saudade da minha Que não Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quente Dois pedaços não se juntam mais Tudo que a gente diz Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Timitês É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você Noite fria Solidão Minha ira Sem dizer pra você Te amo Com você Nem um beijo Nem um beijo Nem um beijo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Não dança Não dança, dança, dança O amor é meu segredo Os olhos de esperança Mas tem medo O meu coração Bateu emoção Bateu emoção É tentação É tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Que eu amo você Falta coragem pra dizer Jota Jota Laia Que eu amo você Falta coragem pra dizer Que bonito Será que em nós Não há mais nada E da estrada Que nos leva Que já chegou E da viagem Se esse adeus Não tem coragem Te encarar Essa verdade Nosso amor Nosso amor Não é verdade Isso é bonito demais Apaixonado O seu humor Tá me faltando Estou esperando Seu olhar Apaixonado Esse grande amor Que tenta se esconder de mim Esse medo Não pode mais ficar assim Longe de você Eu vejo o sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar tudo se acabar Essa aqui é o lábio Não pode mais ficar assim Longe de você Eu vejo o sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar tudo se acabar O que mais? Como sempre distraída Te filmei Você não viu É a coisa mais bonita O teu corpo de perfil Pode parecer Bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduzir Te proponho amor No trato Que tal se rever Eu te dou o seu retrato Mas quero você Você na foto toda lua No banho de lua Meu cartão postal Meu corpo Deu sinal Deu sinal Meu desejo Deu de lua Derejando a sua Boca sensual Meu sonho Real É isso Você na foto toda lua No banho de lua No banho de lua Meu cartão postal Deu tudo Deu sinal Deu desejo Continua Derejando a sua Boca sensual Meu sonho Real Meu cartão postal Lá maior Lá maior Acho que o amor Essa é boa Vai você Vai melhor Vai você Essa é boa demais Bora Vai, Diego Eu vou, amor Sensação Acho que o amor Sensação Acho que o amor Tudo que sinto é saudade Longe de você Longe de você me perdi Surgi da minha verdade Foi aí Meu coração Sentiu a falta de ti Não quero viver de ilusão Quero sofrer solidão Longe de você me perdi É isso, né? É isso, né? É isso, né? Meu amor O teu lindo sorriso Me fez acordar Pra vida assim Tem a força do tempo Virariz atrás Você de mim Escrevi o meu pronto E me deu um sorriso De mar Transformou o meu chão Tô carente de amor Vai no ré Vem de ré pra amigo aqui Essa aí não é comigo não Não começa a quinta série, não É, sensação Quando a sua beleza ficou Na passarela desse meu chegou E tudo em mim com certeza mudou Os que chegou pra iluminar o meu chão Onde quer que eu vá Você me acompanha Sigo o rádio Você é a canção Meu amor Cheio E aí Paixão Você é a poesia Em Piano, jazz Tamborim Violão Estrela guiada Essas luzes Os que chegou pra iluminar o meu chão Onde quer que eu vá Você me acompanha O carinho que me leva ao museu Que paixão que me faz sonhar Preciso 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 Desse amor Quero tudo que você tem pra dar Seu olhar Quem vai sonhar Quem vai sonhar Preciso Isso Eu tinha Amar Amoral Você achou que eu ia dar um jeito de esquecer o que passou com o estalar de dedos Mas meu bem se enganou E agora a plateia tá aqui na nossa frente Vou mostrar pra sua família Quem você realmente Porque eu fiquei de cara Quase caí doente O que vocês vão assistir é tão surpreendente Liga a TV da sala Criança sai da frente Que eu trouxe pra vocês um tela quente diferente Toda família assistindo Você me traindo E a máscara caindo E a máscara caindo Por fora eu tô chorando Por dentro eu tô sorrindo Tua máscara caindo Tua máscara A gravação da traição No telão Toda família assistindo Que aniversário inesquecível Por fora eu tô chorando Por dentro eu tô sorrindo Tua máscara caindo Tua máscara Você achou que eu ia dar um jeito de esquecer o que passou O que aconteceu Era pra ser diferente Nós dois sem dor E em paz Ó, esse eu sei Mais ou menos Foi bom e fez por merecer Ai que saudade da gente Tempo volta atrás Se quer saber Se quer saber Ó, já errei A solução Bate aqui dentro desse peito meu Lá onde mora toda imensidão do amor Se quer saber A gente ainda pode ser muito feliz Feliz Mais um dia Nasceu E eu vi Amanhecer Sem você a vida é tão sem graça Sem você a vida é tão sem graça E o meu coração Já percebeu E não quer saber mais de nada Eu não quero saber mais de nada Eu não quero saber mais de nada Se for sem você É uma música que eu não sei Eu só sei Sempre que eu te vejo Não tem jeito Vem me dar um beijo Você sabe provocar Eu te quero e não é segredo Todo mundo sabe Onde isso vai parar É só tocar em você Pro bicho pegar Pra acontecer Tudo que a gente tem direito Pode crer Deixa quem quiser falar Que o nosso negócio é fazer Vem pra cá Que a gente tá perdendo tempo Deixa quem quiser falar Que o nosso negócio é fazer Tudo termina tão perfeito A gente encosta um no outro O quarto inteiro Pega fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Você não cansa Eu não me canso E aí tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo A gente encosta um no outro O quarto inteiro Pega fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Você não cansa Eu nunca canso E aí tudo de novo É... Foda, mano, mó som, mano Maneiro demais, mano Não vai mais acreditar em ninguém Naquele amor bonito Que restou Só queria ter você Ser teu bem Algo além Meu amor Eu não vou mais acreditar em ninguém Naquele amor bonito Que restou Só queria ter você Ser teu bem Algo além Meu amor Essa música é minha Do André Marinho E do Rafa Brito Caramba Bonita É... É outro é desejo Quando eu te vi Falta coragem pra fazer Você vai me pedir mais Com teu corpo e teus sinais Ao sentir desejo Ao sentir desejo Falta coragem pra fazer Eu não vou me arrepender Quando eu te vi Sem querer Me sentir Aqui no meu coração Barato 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 Que vocês estavam esperando Chegou na Zona Sul de São Paulo Vai ser legal demais Lá no Bate Fundo A partir das 20 horas O pagode tá comendo solto A gente vai postar no nosso Instagram Fique esperto no Instagram Que a gente vai postar Vamos, já vai preparando a roupa aí Vambora Se você não for Só você não Exatamente Sonhos Planos Do dia pra noite Tudo isso se perdeu Gotas Rolam com cada movimento Que a vida me repete a nós Nossos Lábios se completam De um jeito perfeito E o quarto em mim Hoje Eu vejo o fim E entendo que De amar Chega para quem merece Ter o dia bom Também Irracional Dizer que quero te ver mais feliz Nos braços de outro alguém Eu sou o artigo Arrongante Mas precisa estar distante Pra você olhar Pra trás E perceber É Olha Eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O dia mau Chega para quem merece ter o dia bom também Irracional Dizer que quero te ver mais feliz Os braços de outro alguém Eu sou pra te ver Arrogante, mas precisa estar distante Pra você olhar Pra trás e perceber Eu sou eu Eu, eu, eu O teu porto seguro Do seu coração o tom Sou eu Eu, eu, eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu Eu, eu, eu O teu porto seguro Do seu coração Sou eu Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Muito bom Outro swing Internautas de plantão Ótima semana pra geral Tamo junto Muito obrigado Mais um podcast Valeu Estúdio Alamonçal Filipe Duarte Tamo junto Valeu 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 Ótima semana Tchau 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 Tchau